Olá olá pessoal tudo bem como é que vocês estão aqui é o Gustavo e aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com mais uma união entre host hellfire e com o torneio co-pruno team league você fique com o vídeo mas não se esqueça pessoal aqui compartilhe todo aquele blá 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 nos casos é para ajudar o canal a que seja vamos ali ver como é que vai ser esse jogo aqui para lá para o jogo e aqui no canto inferno nós temos ele tá ganhando por três a um e tá com o match point irmão na mão vamos ele o que é um gozo o jogador aqui em cima nós temos ele Lucas ou também crescido como master master o famoso protose eu acho que o melhor protose infelizmente porque o chart não tá jogando porque se fosse esse páreo duro um dos dois ia ser o melhor protose do brasil é isso aí vamos ver aqui como é que vai ser e vamos lá ver como é que vai ser e olha a vossa sondinha o jogador master os três tomando sondinha um pé do master aqui né e ver como é que vai ser e vamos ver aqui como é que vai ser e beleza chegando aqui fazendo esse corte apontou em na sua escola apertura dois portais e um núcleo e um cibernético por parte dos dois pessoal tem que ser jogo macro quando banheiro e já volto mas vamos seguindo a sondinha do master aqui enquanto isso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agua é bom, filho. Agua é bom, tomamos agunha, né? Ih, vamos ver aqui o avanço das adeptas. Olha as adeptas avançando. Ah, nossa, velho. Porra, avançar uma tropa inteira para ele dar o velho, como é que vai ser o Master, como é que vai se defender do seu punch ali. Vamos ver ali como é que vai ser meu amigo, belo campo de força, Master, que tem também as suas defesas, jogou o escudo do guardião para lidar contra o seu adversário, não sei se ele usou também campo de força para fazer isso aí. E você é apaixonado por você. Isso aí, né? Bela ataque na cara. Você fez aqui o ganho de ver com osculos na cara do oponente. Eu vou tentar um drop para lidar, hein? Vamos ver ali como é que você conta em um... O início foi punca. Por que que, ó? Olha aqui, ó. Perdeu umas coisas, o Master. Que problema é isso aqui? Olha aqui, chegou! Salve, salve! As Adeptas! Os Adeptas estão avançando ali, como é que vai ser avançar ali? Sobrecarga da bateria de escudo foi utilizada. Pronto isso aqui, vamos acompanhando aqui, porque eu quero ver como é que está sendo boa defesa. Até agora do Master. O Master está se seguindo bem até agora. Vamos ver ali como é que vai ser. Também tem um imortalzão ali para ele dar e focou no imortal. Matou o imortal do Master. Que está usando, micrando ali, usando transnação para entender como é que pode ali. Fez ali a transbordação de três tormentos ali. Vamos ver ali como é que vai ser. GG! É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço. E tchau!